Esse lugar resolveu, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Que chamava a luz A grande rima de baia Veio a estraga a passear O mar que me impressionou O anjo preso Arraja a voz E o corpo respondeu E jamais desisti Não sei A razão de uma grande desistir Sempre já tô me fazendo o marado Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não, não 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 Sentir, nada vai impedir, alçando intenção Minha menina, minha menina, minha menina, minha menina Preciso de uma pessoa, não vou mentir Se errar, eu não vou sair daqui Só saio quando o seu ouvir tocar Não posso ensinar, sentir, sentir Nada vai impedir, alçando intenção O que precisa ir nessa terra, irmão Isso há mais o mesmo Paulo Cristo Feche seus olhos canais Abra os meus olhos espirituais Para a vida da vitória em São Paulo Para a vida do Senhor Meu filho do meu dabulicirão Amém. 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 Amém.